Olá, você vai ver no Minuto Favip de hoje como foi a colação de grau dos novos profissionais formados pela Favip. Confira! Caruaru e região agora podem contar com novos profissionais nas áreas de administração, ciências contábeis, economia, jornalismo, publicidade e turismo. As cerimônias de colação de grau da Faculdade do Vale do Ipojuca aconteceram nos dias 24 e 25 de janeiro no Espaço Cultural Tancredo Neves. Favip está de parabéns, Caruaru e região estão de parabéns. Parabéns aos novos profissionais e até o próximo programa. Parabéns aos novos profissionais e até o próximo programa.